E eu começo exatamente agradecendo a todas as equipes, tanto da Polícia Federal, quanto da Polícia Penal Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio, Elcio Queiroz. Elcio Queiroz é um dos caras cúmplices do crime, junto com o Rony Lessa. Há alguns anos, essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada. Elcio Queiroz, desculpa, a sua França é o... Foi já homologada judicialmente. E essa delação que resultou na operação de hoje, no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Confessou que ele... Por isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo o que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há a convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário. O que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. Bom dia, ministro. Eu gostaria de trazer a participação efetiva do ex-bombeiro desse caso. Inicialmente, as investigações mostraram que ele tinha uma participação no carro, no empréstimo do carro para guardar as armas, e agora apurou-se que ele também participou do planejamento do crime. Se eu puder falar um pouco disso, por favor. Ou, doutor Andrei. Os maiores detalhes da operação devem ser divulgados ainda nessa manhã pela nossa equipe, mas o que eu já poderia adiantar é que essa pessoa também participou de ações de vigilância, de acompanhamento da ex-vereadora, e também nesse apoio logístico de integração com os demais atores de toda essa cadeia criminosa que foi percorrida. Então, ele teve um papel importante nesse contexto inteiro. Antes e depois, inclusive depois com a questão do carro, o carro foi, para usar uma expressão local lá, o carro foi picado, então houve a participação dele também nessa ocultação de provas. nós tivemos a delação, a colaboração premiada do senhor Elcio. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. E, com isso, nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação e derivados das buscas e apressões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos dez dobramentos. Essa colaboração premiada ocorreu há aproximadamente 15, 20 dias atrás, ela foi submetida aos procedimentos de homologação perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, houve a homologação e, com isso, foi possível esta operação de hoje. O senhor Maxwell e outras pessoas comparecem à investigação em razão da participação na preparação, na preparação, inclusive, na ocorrência de campana, de vigilância, de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle e, posteriormente, no acobertamento dos autores do crime. Então, nós temos hoje uma fase muito importante de confirmação de passos dados anteriormente na investigação e a abertura de uma outra fase em que, evidentemente, a derivação da delação premiada e das buscas e apreensões hoje realizadas vão conduzir a outras pessoas, outras pessoas que participaram, determinaram a ocorrência dos homicídios que foram aludidos. Então, as informações disponíveis nesse momento, as informações necessárias nesse momento são éftas. É claro que, progressivamente, com o andamento das investigações, nós teremos a apresentação de outros elementos de prova. O que é fundamental acentuar, destacar, é essa união entre as polícias federais, o Ministério Público e, obviamente, o Poder Judiciário e assegurar à família, às famílias, à sociedade, que a investigação está em andamento e produzindo resultados. Nós não temos como antecipar novos resultados, porque, evidentemente, são diligências que ainda ocorrerão. Mas, obviamente, em razão deste avanço das investigações, outras diligências ocorrerão nas próximas semanas. Isabela Camargo, Globo News. Eu vou na delação. A pergunta do colega é sobre uma possível falha na Polícia Civil. Eu gostaria de me aprofundar melhor para entender os termos dessa delação do Elcio Queiroz. É novidade para a gente, pelo menos para mim, a participação da Polícia Penal nessa atuação. O ministro, o senhor conta que, na linha do tempo, a investigação chegou a novas provas que levou à delação. E não que a delação está levando a novas provas. Então, eu queria entender. Qual foi a postura da defesa que também fez mudar o entendimento deles para uma colaboração e delação neste momento? Qual é o interesse da PEPF? O que ele entregou? Sem que a gente entre no conteúdo, mas ele entregou provas, entregou, sei lá, documentos, pendrive? O que ele apresenta de novo que faz com que o senhor fique confiante para nos dizer que uma nova parte dessa investigação começa a partir de agora? A dinâmica é exatamente uma revisão da investigação anteriormente feita. Então, a Polícia Federal, nesses meses, trabalhou com as provas já colhidas e colheu novas provas, provas que indicavam ou confirmavam a participação do Elcio e do Rony. Lembremos que eles não foram julgados ainda e havia uma tese de defesa no sentido de negativa de autoria. Então, a novidade é as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal de fevereiro para cá confirmaram de modo inequívoco a participação do senhor Elcio e do senhor Rony. Isto conduziu à delação do Rony, desculpe, do Elcio, à delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Então, a delação premiada é a conclusão das provas já colhidas anteriormente e ela é o início de uma nova produção probatória, que foi deflagrada hoje com as buscas e apreensões. Então, os alvos da busca e apreensão estão relacionados à delação premiada do Elcio. Ou seja, a busca e apreensão, ela, provavelmente, ao longo das próximas semanas, resultará na produção de novas provas de corroboração, de confirmação do conteúdo da delação e também da indicação do próximo passo da investigação. Eu repito, evidentemente, que não há condições, inclusive, por desconhecimento minha, do doutor Andrei, do doutor Renato, de apontar novos passos. Isso seria errado e impossível. O que eu posso afirmar, senhoras e senhores, é que haverá novos passos. Exatamente a partir dessa novidade, que é a delação do senhor Elcio que era hoje. A prisão preventiva depende de materialidade e autoria, diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. A novidade que levou ao pedido de prisão preventiva que foi deferido pelo Poder Judiciário foi exatamente a delação em que se tornou inequívoca a autoria, porque a delação premiada sozinha não constitui meio de prova suficiente. Mas a deleação premiada se soma a um conjunto que já havia sido elaborado antes e, obviamente, o seu próprio conteúdo indica... Lembrando que foram encontrados fuzis na casa do Rony Lessa e do Elcio. Lembremos que o Elcio e o Rony estão no sistema penitenciário federal e daí a participação da Polícia Penal Federal nessa negociação. que ocorreu e que concluiu hoje com a realização dessa operação. E sobre todo esse tempo que já passou do crime, os senhores citaram o carro que foi destruído, havia também aquela suspeita das armas terem sido jogadas no mar. Com essa delação, os senhores acreditam que ainda é possível coletar algum tipo de prova ou material que dê para avançar sobre essa questão do uso das armas e de talvez o envolvimento de mais pessoas na execução desse crime? Obrigado. Sem dúvida, há a participação de outras pessoas, isso é indiscutível. Os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam, IFTO, indicam uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, isso é indiscutível. Até onde vai isso? É claro que as novas etapas vão revelar. Então, Rony, Elcio, Maxwell participam de um conjunto. Esse conjunto está relacionado a essas organizações criminosas e milicianas que atuam no Rio de Janeiro, infelizmente. Última pergunta, ministro. Felipe Matoso, G1. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Quando a gente fala da delação premiada, você pressupõe, então, que a pessoa que fechou o acordo vai receber algum benefício. Quais são os termos dessa delação? Quais benefícios ele vai receber ou já recebeu a partir das informações prestadas? Obrigado. De fato, o Instituto da Colaboração Premiada, previsto em lei, pressupõe exatamente esse acordo. é claro que houve, mas as cláusulas ainda permanecem sob sigilo judicial, mas posso afirmar que o senhor Elcio continuará preso em regime fechado, inclusive onde se encontra. Então, há cláusulas de segurança desse acordo, porque, obviamente, é muito sensível, envolve outras pessoas, envolve pessoas que têm uma notória periculosidade e, por isso, mesmo o Poder Judiciário, corretamente, na nossa visão, revelou quebrou o sigilo de uma pequena parte da delação, mas a maior parte da delação permanecerá em sigilo até a conclusão dessas operações, exatamente pelo risco para todos os agentes públicos envolvidos na operação e para a eficácia do que todos nós desejamos. Então, é um evento de enorme importância o que ocorreu hoje, fruto de muitos meses de trabalho e esse evento de enorme importância, que é a ocorrência da delação premiada, a confirmação de outros personagens, a confirmação da dinâmica do crime, a confirmação dos executores, permitirá, sem dúvida nenhuma, esse caminho que nós temos a convicção, a esperança, como é o nome da operação, que conduzirá os mandantes. Isso é uma resposta que o Estado brasileiro dá às famílias, destaco muito especialmente a família da vereadora Marielle, mas quero dedicar esse êxito às polícias federais, ao Ministério Público, todos que participaram esses anos todos da investigação, os vários delegados que atuaram, inclusive da Polícia Civil, nosso reconhecimento a esse trabalho, mas também enaltecer que isso permite que nós tenhamos, com esclarecimento definitivo que ocorrerá, uma proteção à atividade política, especialmente das mulheres no Brasil. a vereadora Marielle é um símbolo nesse momento de luta contra impunidade, é o símbolo de como a união das instituições consegue ter melhores resultados e, ao mesmo tempo, a elucidação do crime é um caminho para nós mostrarmos que há uma atitude estatal liderada pelo nosso governo, liderada pelo presidente Lula, de esclarecer todos os crimes e combater impunidade. Obrigado. Obrigado.